Hoje nós estamos conversando com o presidente do Cedine e membro da Comissão da Pequena África, Luiz Eduardo Negro Gun. Ô querido, voltamos aqui com uma missão, olha, tem muita coisa para você pontuar. Vamos começar já direto aí com o movimento negro e falar um pouco do trabalho do Cedine também, importante, e aí a gente vai caminhando por toda essa história que tem aí. O movimento negro vai ter que ser uns dois anos de programa para falar. Por isso que eu falei que é uma missão. Mas eu acho que tem três pontos que são extremamente interessantes a gente estar pontuando. Primeiro, como eu já tinha dito, a importância da minha formação através do IPCN, através de pessoas como a Mauri Mendes, como Lélia Gonzalez, como Wanda Ferreira, professor Abdias, senador Abdias, que realmente foi um momento muito rico na minha formação, no nosso trabalho. Ali eu aprendi não somente a militância, mas como você formar quadros, como você passar a informação. E nessa tratativa você acaba com a criação, com a fundação do PDT, que também foi um grande aprendizado, porque foi no PDT que nós ampliamos a questão da militância e também tivemos acesso à questão administrativa. Foi através do PDT que nós começamos a trabalhar alguns cargos, administrador regional da Sétima R.A. e diretor do Centro Cultural José Bonifácio, que foi a minha primeira imersão na pequena, naquela grande pequena África ali. Aquele prédio estava na época muito desajustado e aí nós conseguimos uma recuperação, obras e depois, quando eu saí, entrou Cobrinha e vários outros. Néia Daniel. Néia Daniel, Conceição Lá, Jurema, Magalhães. Tivemos uma equipe maravilhosa que trocamos ali. Agora, nada é por acaso, porque naquele momento que nós fomos ali para o José Bonifácio, foi como se estivéssemos lançando, tirando a primeira marra de desvendar todo um significado. Porque nós recuperamos o Centro Cultural José Bonifácio, ressignificando aquele espaço para a cultura negra. Logo depois, surgiram os achados de ossos no que hoje é o IPN. Dos pretos velhos. Dos pretos novos. Dos pretos novos. Mais à frente, tem as obras do Porto Maravilha e descobrem, redescobrem o caso do Valongo. E aí, são contínuas descobertas diárias ali, nas obras, coisas de informações nossas. E com isso vêm também as políticas públicas. E as políticas públicas. E aí culminou agora com o quê? Na época do caso do Valongo, aquela descoberta, ela não tinha sido tão valorizada como depois nós conseguimos empoderamento e valorização e reconhecimento daquele espaço. Quando nós conseguimos o tombamento do prédio Docas, Pedro II, que hoje nós queremos que seja transformado em Docas Andréa Rebouças, há o reconhecimento por parte da Unesco daquele patrimônio mundial, o caso do Valongo. E a discussão da gente com o prédio. Surgem as obras do VLT na terceira linha, ali na Marechal Floriano. E descobre-se o quê? Descobre-se ali o cemitério dos Pretos Novos, que é o primeiro cemitério. O IPN, onde ela, na Pedro Ernesto, é o segundo cemitério. Já é quando sai dali do Largo Santa Rita para lá. E aí descobre aquilo tudo. E aí nós criamos o movimento negro, as entidades do movimento. Nos reunimos e criamos a Comissão Pequena África. E essa comissão, ela começou a dialogar com a empresa e com as instâncias de poder, de governo, formas de quê? Nós fizemos uma relação de solicitações. Tipo? Por exemplo, nós não queríamos a escavação e remoção dos ossos no cemitério. Porém, queríamos a demarcação. Nós queríamos a demarcação. Na discussão, nós descobrimos que nós queríamos uma intervenção por parte da empresa na educação patrimonial. Mas uma educação patrimonial que não se limitasse apenas à emissão de papéis. Nós queríamos uma educação, um projeto de videográfico. Nós queríamos um trabalho de trabalhar com as escolas, dando informações. E nós queríamos também uma intervenção afirmativa nos nomes das estações. É que a gente tem até um videozinho aqui para a gente ver. Poxa! Vamos acompanhar? Vamos ver então? Vamos. O que você falou é da questão do VLT. Eu acho bastante interessante. Vamos acompanhar. A nossa relação começou em abril. A relação das entidades do movimento negro com o VLT, com a prefeitura, com a CEDURP, com o IFAM e com a Procuradoria Federal. Então nós começamos uma grande discussão, porque até então nós não tínhamos nenhum espaço de ser ouvidos, de ser escutados. Tivemos que nos impor sim, tivemos que nos colocar sim. E a partir do momento que nós nos colocamos, de forma organizada, mas objetiva, as coisas começaram a ficar. Nós temos que agradecer muito a sensibilidade, não somente do IFAM, mas também da Procuradoria Federal, através do Procurador Sérgio Suyama, que foi um parceiro, é um parceiro desde sempre. E que a partir dessa integração, o VLT, a Prefeitura e a CEDURP passaram a nos olhar, a nos entender de uma outra maneira. De uma maneira mais inclusiva e foi colocando, foi discutindo, foi propondo, foi revendo que nós chegamos nesse estágio. Primeiro, é um prazer muito grande contribuir com esse momento histórico da nossa cidade. O VLT passa por um trecho, agora, na Marechal Floriano, muito importante e com grande relevância para a história dos negros. Ficamos muito felizes com a discussão aberta com a sociedade, que permitiu que a gente chegasse ao consenso dessa homenagem. E, enfim, estamos muito felizes de poder contribuir com isso e com o resgate e a preservação dessa história tão importante para a nossa cidade. É super importante. E aí a gente percebe a articulação do poder público, dos órgãos públicos, com a questão do movimento. O CEDINI, também é envolvido. As escolas, como você pontuou, é importante a questão da Lei 10.639. Exatamente. Então, como é que está hoje essa relação? Hoje, o que nós temos de concreto? O resultado, o objetivo dessa empreitada, eu quero até deixar explícito aqui uma coisa. A Comissão Pequena África, ela é composta por entidades do movimento negro, CEDINI, CONDEDINI, o MNU, ao negro, o CEM, o CETRAB, ou seja, entidades nacionais e entidades do Estado que têm uma militância ativa. E aí, o resultado prático dessa empreitada, qual foi? As estações, três estações propostas nossas. Então, ficou uma estação, Praça Cristiano Ottoni, Pequena África, que é ali em frente à central. A outra, Camerino, Rosas Negras. Por que Rosas Negras? Rosas Negras foi o primeiro movimento abolicionista organizado por mulheres, mulheres de ganho, mulheres negras libertas, que vendiam quintudes, vendiam artefatos, faziam trabalhos e a grana que elas conseguiam, elas compravam a liberdade de outras mulheres e homens. Então, foi o primeiro grande movimento abolicionista. E a outra estação, que é a estação Santa Rita, Pretos Novos. E aí, nessa negociação, o VLT nos propôs uma quarta estação, que é transformar a estação Parada dos Navios em Parada dos Navios Cais do Valongo. Então, para você ver como as questões vão, a sensibilidade, o envolvimento, a seriedade, ela vai aprofundando. Além disso, ali no Largo de Santa Rita, nós conseguimos a demarcação do cemitério. Então, o espaço está assegurado, está demarcado, e aí tem um memorial sendo construído ali também. Que também é uma proposta muito interessante, foi muito bem aproveitada. Esse transbordo daí, o que acontece? Vamos direto para o Cais do Valongo. Porque, embora tenha lá o grupo de trabalho lá, o pessoal que já trabalha, as outras entidades, mas aí a movimentação da sociedade civil fez com que tomasse um outro nível. E aí a integração daquele espaço do Cais do Valongo com o prédio DOCAS, que hoje é ocupado por uma ONG e que a proposta é transformar ali num centro de referência da cultura negra, as entidades estão numa discussão muito profunda. E a qualquer momento, a Fundação Cultural Palmares vai assumir aquele espaço, que é o espaço que já está para ela, e vamos aprofundar os projetos, a dinamização dos nossos interesses ali. E quando a gente fala dessa questão da valorização desse espaço, vem muito à mente a questão da memória. Tudo isso é memória, nossa herança, e que preservando esse passado, a gente também garante o nosso futuro, digamos assim. Como é que você pensa essa relação de trazer hoje, de deixar tão presente o que foi o nosso passado, essa herança? Aí é o que eu falei no início, né? É a questão da autoafirmação. Quando você tem informação, quando você tem os exemplos, por exemplo, você viu o trem Tia Ceata. Nós temos mais três trens com propostas para três mulheres, com o nome de três mulheres negras. Mãe Aninha, que foi uma grande mãe de Santa Lia, a fundadora do Opor Funjá, grande o Opor Funjá, que embora tenha um mês que nós perdemos a nossa matriarca lá, a mãe Estela de Oxóssi. Mas foi criada aqui, no Rio de Janeiro, na Pedra do Sal. A Pedra do Sal, o primeiro Xangô assentado no Rio de Janeiro, como Vodum, como Orixá. E aí, quando você começa a botar esses nomes de Mãe Aninha, Gaiacu Luíza e Mãe Beata de Amanjá, num trem que as pessoas estão passando ali, estão vendo, que conheceram. E falando, deixando isso mais presente. Você nas estações, vendo o memorial, por que estão aqueles nomes ali. Ou seja, as informações começam a chegar. Na medida que a informação chega, o orgulho emerge. Exatamente. Porque você tem orgulho das suas ancestralidades, das suas raízes. Você vê que, realmente, embora nós tenhamos chegado aqui sendo escravizados, hoje nós somos libertos, continuamos lutando, mas poderemos ser e somos muito vitoriosos. E isso é que nós precisamos mostrar para a nossa juventude. Não adianta dizer que vai abater um jovem com um fuzil. Tem que substituir o fuzil por um livro. Tem que substituir o fuzil por canetas e lápis, por um canudo de formação. Não adianta dizer que você tem que exterminar porque ele está na transgressão. Você tem que resgatá-lo. Até porque, se você der a informação, se você der a educação, ele não vai transgredir. Bonito, viu? Que mensagem linda. Eu só posso te agradecer. Gratidão. O tempo aqui com você é pouquíssimo. É uma aula. Aprendi muito. Obrigada, viu? Axé. Axé. Que os voduns, os nossos encantados, os nossos ancestrais, te agradeçam e te deem toda a prosperidade, toda a força, te agradecendo em toda a sua vida. Que assim seja. Axé 2019. A força esteja com você em 2019. E seja conosco. É isso aí, gente. Eu conversei com Luiz Eduardo Negro Gum e para rever esta e outras entrevistas, é só acessar www.alergi.rj.gov.br ou www.cultin.com.br Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntinhos mais uma vez. Cultine é autocuidado, é reafirmação da história negra, é cuidado social do público, da população, da ancestralidade negra do Brasil. Legenda Adriana Zanotto